O Pneu Livre aqui na festa de lançamento do blog, twitter e portal do vice-prefeito da cidade, José Fortunati. E eu converso agora com o Edemar Tutikian, que é diretor de desenvolvimento e marketing da Caixa RS. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Tudo certo. Tu me dizias aqui que tu és o responsável pela revitalização do Caixa do Porto, esse projeto maravilhoso, né? É, por determinação da governadoria da Cruz, eu sou o coordenador da comissão técnica de avaliação. É um grupo de técnicos do estado e da prefeitura municipal que trabalham para que nós possamos ter a nossa área portuária revitalizada, que é o sonho de todo Porto Alegre. Sonho de tornar Porto Madeiro em Porto Alegre, né? É, exatamente. Buscando as características, adaptando a nossa realidade regional, que isso é muito importante. O Gaúcho tem a sua própria maneira de ser e de viver e é dessa forma que nós estamos trabalhando. E, Gabriela, nós estamos num momento muito importante, porque o projeto de lei encaminhado pelo prefeito, que foi fruto do trabalho desta comissão, a Câmara de Vereadores, estará sendo votado até 30 de outubro. Esse projeto de lei determina a utilização do solo. Diríamos assim que é o plano diretor da área para que nós possamos, então, colocar o nosso edital na rua e buscarmos os investidores, os empresários, os grupos, os consórcios que queiram investir nesta área. Dia 24, agora, de setembro, na próxima semana, nós vamos ter audiência pública, às 19h, na Câmara de Vereadores. E é um momento muito importante. Eu até convido a todos que têm interesse de que esta obra saia, que compareçam à Câmara de Vereadores. É um momento culminante, é um momento importante, é um momento que os vereadores vão se posicionar, os vereadores que são os verdadeiros representantes do povo de Porto Alegre. Tu me dizias, licitação internacional, então. Exatamente. Nós vamos colocar uma licitação internacional. É uma obra para mais de 500 milhões de reais de investimentos, não só na parte de lazer, entretenimento, gastronomia, como também na parte de infraestrutura. Precisa ser refeita toda a infraestrutura. E tem que ser uma licitação internacional, porque nós contamos com a presença dos fundos de investimento. São aplicações que serão feitas para retorno de longo prazo, de até 50 anos, de exploração do local, de 25 mais 25 anos. Excelente. Vamos torcer para que saia esse projeto maravilhoso, então. Cumprimentos pelo trabalho. Muito obrigado. Pode ter certeza de uma coisa, Gabriela. Nunca estivemos tão perto desta revitalização. E eu quero contar com o apoio de todos para que ela aconteça. Nós não podemos dar um passo para trás agora, só para frente. Excelente. Um abraço. Obrigado. Este é o Opinião Livre de hoje. Obrigada pelo prestígio, audiência, um abraço. Tudo de bom para você. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri